Opa rapaziada, cês tão bom? Quem é morto sempre aparece... é vivo... Sei lá, eu sempre volto, é isso que importa! Como vocês devem saber, nessa última semana foi o aniversário de Ordem Paranormal e pra comemorar essa data eu resolvi fazer uma série especial de aniversário em que eu recrio a ficha dos personagens de iniciação do sistema atual. Então, hoje vai ser a do Alex, e conforme os dias forem passando, vão e saindo a ficha dos outros três. E por favor, ignorem a minha voz porque eu tô doente pra caralho. Enfim, já deu a explicação, vamos logo pra ver como que ficou a ficha do Mamon Alex. Aqui na ficha do Alex, segurem a quarta série, pelo amor de Deus, eu coloquei ele com 20% de Nex. A origem dele é, obviamente, Professor, que é a origem que vem no marca páginas da HQ de Ordem Paranormal e Iniciação. E de classe eu coloquei ele como Oculquista Graduado, porque eu achei que fosse a que mais combinasse com ele. A origem de Professor te dá a habilidade chamada Aula de Campo, que ao gastar uma ação padrão e 2 PE, faz com que um aliado adjacente ganhe mais um em um atributo à sua escolha até o final da cena, o que é extremamente OP. Com 10% de Nex ganha a habilidade de Saber Ampliado, no qual você ganha um ritual extra sempre que você ganha um círculo novo de ritual. Nos poderes de classe eu transcendi e peguei um poder de conhecimento, chamado Sensitivo, na qual te dá mais 5 em testes de Diplomacia, Intimidação e Intuição. Coisa que faz muito sentido pro Alex, visto que ele era um professor. Os rituais eu tentei fazê-lo não tão suporte e um pouco mais útil pra investigação e pra dar dano. Enfim, eles ficaram com Ouvir Sussurros de Conhecimento, Compreensão Paranormal de Conhecimento, Enfeitiçar de Conhecimento, Coincidência Forçada de Energia, Eletrocussão de Energia, Decadência de Morte e Ódio Incontrolável de Sangue. No inventário dele eu peguei um punhal só pra ele não ficar sem arma, peguei um colete leve e aí você me fala, Ah, mas Matt, ocultistas não podem usar proteção leve. Meu mano, Nagaki ele literalmente é um ocultista e usa um colete leve. Eu não tenho culpa, reclama com o Fabiabu. Peguei componentes ritualísticos de todos os elementos e peguei um Grimório ritualístico e calma lá, não é o Grimório da minha trilha, é só um utensílio de ocultismo que eu peguei pra ele que dá mais 2 na perícia de ocultismo quando usado. As perícias dele ficaram com 5 de furtividade, 5 de reflexos, 5 de atualidades, 5 de ciências, 10 de intuição, 7 de ocultismo, 10 de diplomacia, 5 de enganação, 5 de intimidação, 5 de percepção e 5 de vontade. Os atributos dele ficou com 2 de agilidade, 3 de intelecto, 0 de vigor, 3 de presença e 2 de força só pra ele ter um espaço no inventário dele. Os status dele ficou com 18 pontos de vida, 30 pontos de sanidade e 28 pontos de esforço. A defesa passiva dele ficou com 17, a esquiva ficou com 22 e o bloqueio ficou com 0. Enfim, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Perdão pelo sumiço, mas é porque as coisas andam meio complicadas ultimamente, como dá pra ver pela minha voz. Enfim, considere deixar o like se você gostou ou comentar alguma coisa aqui embaixo porque ajuda de montão aqui no canal. Enfim, espero ver vocês numa próxima aqui no canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho